E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal NoBrasilGames, o canal do Marônio Bibrasileiro, agora em parceria com os canais Old Game e Jags de Teta. Na descrição desse vídeo você terá o link que dá acesso a esses dois canais. Visite para poder você conhecer os vídeos. Lembrando que nós temos as lives que ocorrem nas sexta-feiras no canal Jags de Teta e no meio da semana no canal Old Games, sempre que o externo tem tempo. No Jags de Teta também na sexta-feira nós procuramos sempre fazer juntamente com o externo. Sempre que possível estamos aí fazendo essa parceria juntos para poder gravar vídeos bacanas para todos vocês. Agora voltando ao Overcooked, estamos na missão 2.3. Estamos aí com uma cozinha dividida literalmente baixo ao meio. Nós não conseguimos transitar os dois personagens entre os dois lados. Não tem como fazer isso. A única opção que nós temos é a esteira que está cercando essa cozinha. Então o que precisamos de fazer? Colocar os itens na esteira para poder conseguir nos mandar de um lado para o outro. Do lado esquerdo nós temos os ingredientes e as frigideiras para poder fritar os hambúrgueres. Do lado direito nós temos apenas a mesa de corte e a mesa de entrega dos pratos quando estão prontos. Então o que eu sugiro para vocês? Assim que inicia a missão, coloque vários pedaços de carne na esteira para o lado direito começar a cortar. É o mesmo procedimento das missões anteriores em que a gente precisou fazer os hambúrgueres. Não pode faltar hambúrguer frito. Você tem que começar a fazer vários hambúrgueres e mandar para o lado esquerdo para o nosso personagem começar a colocar todos os hambúrgueres para fritar. Quando você está colocando os hambúrgueres para fritar no lado esquerdo, já pegue os pães, coloque ali na mesinha azul entre as frigideiras. Por quê? Porque conforme o hambúrguer ficar pronto, você já vai colocando o pão. Aí quando você mandar para o lado direito, você já está praticamente pronto. A minha sugestão é que literalmente você monte os pratos do lado esquerdo sempre que possível. Por quê? O lado direito nunca pode parar de cortar. Quando você estiver do lado direito cortando o ingrediente, coloque em qualquer lugar da esteira, justamente para poder ir para o lado esquerdo. Porque no lado esquerdo, quando nós colocamos os hambúrgueres para poder fritar, o personagem fica parado, porque ele tem que aguardar. Então enquanto que ele está guardando, por que não já montar os pratos para poder você já adiantar tudo? Porque aí do lado direito, o seu personagem vai ter que parar apenas para pegar o ingrediente, colocar na mesa de corte e entregar o prato pronto. Porque imagina do lado direito, você tem que parar para cortar, parar para montar o prato e entregar, ou seja, você está perdendo muito tempo e não vai conseguir atingir a pontuação máxima ou nem que seja duas estrelas. E se brincar é capaz de não conseguir fazer nenhuma. A primeira vez que eu joguei essa missão aqui, nossa, deu uma travada na minha cabeça que eu não consegui nem fazer a pontuação mínima. Aí eu tive que refazer várias vezes até ir meio que criando uma estratégia na cabeça. A questão do lanche vocês já estão acostumados. É o que? É um pão com hambúrguer, um pão alface hambúrguer e um pão alface tomate hambúrguer. Então não tem erro, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puder, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Lembrando que tanto no canal no Brasil Games quanto no canal Jegs de Treta, vocês têm acesso à série completa do Overcooked. Então não tem desculpa, não tem como não assistir tudo. Os vídeos são curtos e eles são muito divertidos. É como eu já falei. Chame alguém da família, chama o irmão, quem quiser brincar, chame os amigos. Cara, é muito da hora. É uma pena que não é online, só dá para jogar a copy local. Mas aí vocês vão jogando isso aí, vai aprendendo e depois compra o Overcooked 2. Aí dá para jogar online. E feira, é bambão com açúcar. Até eu estou querendo pegar já o 2 já. Então, pessoal, muito obrigado por quem assistiu o vídeo. Falou! E até a próxima, pessoal! E aí 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 E aí